Você conhece a imagem inapropriada que a Nintendo escondeu em uma tech demo do GameCube? Já viu o microjogo banido das versões ocidentais de WarioWare Touch e o segredo que Ocarina of Time escondeu por 20 anos num objeto do jogo? Caso não, bora conhecer. Mas antes, calma que não tem patrocínio não, mano. Tem J Responde mesmo, então mande umas perguntinhas boas, beleza? Sobre qualquer tema, sem frescura. Nada de... Qual o seu jogo favorito? Pelo amor, né? Recado dado, bora pro vídeo. Hoje em dia não, porque a diferença técnica real na transição de uma geração pra outra é menos caótica. Ou seja, um dev que já desenvolve jogos pro PS4, por exemplo, não precisa reaprender tudo pra lançar um joguinho pro PS5. Mas, nas gerações passadas, a coisa era bem diferente. O salto da quarta pra quinta e da quinta pra sexta gerações de consoles foram surreais, velho. Isso é indiscutível. E justamente por isso, uma prática comum na época eram as tech demos. Ou seja, projetos que serviam basicamente pra mostrar pros devs o que a nova geração era capaz de produzir. Uma tech demo que foi distribuída em 2001 pela Nintendo foi a Welcome to GameCube World, que acabou mais conhecida como Peach's Castle. Isso porque você basicamente controlava uma seta vermelha e explorava o castelo da princesa, que tinha demonstrações de texturas, da capacidade de polígonos e etc. No entanto, esse é o tipo de coisa que hoje em dia ninguém liga. Aliás, eu digo mais. Se a Nintendo não tivesse escondido uma fotinho muito suspeita da Peach nos arquivos do jogo, ninguém nem saberia que essa demo existe, mano. Só que a Nintendo escondeu, né? Então, se você extrair todo o conteúdo do disco e converter o arquivo 1bi.ste.dtx, vai encontrar isso aqui, mano. Literalmente, a imagem mais safadinha da Peach, feita oficialmente pela Nintendo. Agora, o motivo desse negócio estar na demo e não ter nenhum uso, aí eu não faço a mais puta ideia. Mas tá aí, né? Existe. Eu já mostrei e expliquei trocentos casos de censuras aqui no canal. Algumas até que fazem sentido, mas a maioria eu acabo discordando mesmo. No entanto, a de hoje eu tô meio perplexo ainda, então... Não posso opinar, mas bora mostrar, né? Uns vídeos atrás aí, eu disse o quanto eu gosto, amo de paixão a franquia WarioWare, certo? Pois é, quando a série estreou no Nintendo DS com WarioWare Touch, você podia interagir com os microjogos de uma forma mais interessante do que só botões. Aqui, você usava a canetinha e o microfone do DS pra passar pelos desafios, que, sem nenhuma surpresa, consistia em joguinhos de poucos segundos sem o menor sentido, até completar a campanha de cada boneco. Aí... acabou, era só isso mesmo. No entanto, existe um microjogo que só os Japas tiveram o... prazer de jogar. Isso porque ele foi barrado nas versões ocidentais de WarioWare Touch. Mas, qual gironha? Então, esse jogo foi lançado no final de 2004, no Japão, e só chegou na América em fevereiro de 2005. Ou seja, demorou um tempinho pra que o jogo fosse localizado. Um dos motivos da demora foi a quantidade de alterações que a versão ocidental sofreu. Claro, mudanças pequenas, mas que atrasaram um pouco o esquema da Nintendo, né? No entanto, um microjogo em específico não teve salvação, mano. A Nintendo of America decidiu cortar completamente o jogo. E se trata dessa desgraça aqui. É, o trem se chama Touch Doll, e consiste num tio com cara de tarado, reagindo aos toques que você, o jogador, fazia com a caneta. E quando você interagia com a boca do mano, que parece o Silvio Santos, não por nada... O quê? Ele ficava envergonhado, vermelho, excitado mesmo. E detalhe, esse jogo é pra todas as idades, velho. Tipo, eu queria saber quem inventa essas coisas na Nintendo. Na moralzinha mesmo, não faz sentido. Ocarina of Time e Nintendo continuam surpreendendo até hoje, né? Não dá pra negar não, filho. Tipo, mais alguém aí chegou a ver o que esse mapinha todo cagado de Ocarina escondeu por mais de 20 anos. Caso não, de hoje não passa. Geral sabe que o game foi lançado no final dos anos 90 pro 64, certo? Ou seja, não é como se esse objeto não tivesse alta resolução. Essa bosta não tinha resolução nenhuma na real. Por conta disso, pelo menos eu, sempre olhei pra esse mapa como um mapa mesmo, nada de especial. Era só um item que você coletava dos baús e aparecia na tela. E assim foi, até a imagem do mapa em alta resolução ser disponibilizada na internet. Aí a coisa realmente mudou de história. Pra começar, esse era o formato padrão que aparecia em todas as dungeons. Ou seja, não tinha diferença. Outra coisa que dá pra notar é que ele possui várias escritas curiosas. A grande questão aqui era o quê? Alfabeto Hylian não é exatamente a minha especialidade, né? E eu chuto que a de ninguém aí também na real. Mas, depois que a imagem apareceu na internet, o pessoal que tem o guia oficial japonês de Ocarina lembrou que a Nintendo traduziu letra por letra do alfabeto do jogo pro alfabeto japa. E nessa, não demorou muito pra que descobrissem o que diabos a Nintendo escreveu nesse objeto há 20 anos atrás. E sem enrolar. Curiosamente, se trata do QG oficial da Nintendo, velho. Tem a sala do Mario Club, o escritório do presidente, cafeteria externa, estacionamento de bike, sala de segurança e por aí vai. Inclusive, se quiser testar, é só pegar a tabela do alfabeto, passar pro japonês e jogar no translate, velho. Não tem erro. Viva a alta resolução, né? Jamais saberíamos disso sem ela. Animal Crossing foi lançado em 2001 pro Nintendo 64. E se isso parece estranho pra você, é porque o jogo só saiu pro 64 mesmo. No Japão, tipo, a Nintendo havia planejado o simulador de... qualquer coisa, né? Pro lendário 64DD. Mas não deu muito certo, né? Aí o pessoal acabou lançando pro 64 que existia e fim de história. No entanto, a versão que o ocidente conheceu do jogo de fato foi o port do mesmo jogo pro GameCube, que foi onde realmente popularizou o joguinho. Pois bem, esses são fatos conhecidos de Animal Crossing. O que a maioria das pessoas não sabiam na época é que com literalmente uma cópia do disco apenas, você podia compartilhar o game com 500, 1000, 10 mil pessoas simultaneamente. Mas como assim, giranha? Saca só, quando eu disse que o jogo foi feito pro 64, é porque ele foi feito... pro 64 mesmo. Ou seja, ainda que o mini DVD tivesse 1.5 GB de espaço, Animal Crossing ocupava menos de 30 MB, velho. Pra ficar mais claro o que ocorre aqui, seguinte. O conteúdo inteiro do jogo, ou seja, objetos, cidades, NPCs, tudo, era tão pequeno que cabia narrando o console. Ou seja, qualquer coisa que você fizesse no jogo, era a memória interna do GameCube que faria o trabalho pesado. E justamente por isso, você só precisava do disco pra iniciar o jogo. Depois disso, podia compartilhar com 20 amigos que fariam o mesmo esquema e daí por diante, né? O fato é que quem sabia disso na época aproveitou e bem desse pequeno detalhe de Animal Crossing. Mas quem não sabia, só não sabia mesmo, né? E ponto final. Por um acaso, assim, do destino mesmo, alguém aí conhece um filme chamado A Midsummer Night Liudy Dream? Caso não, essa obra se trata de um filme de entretenimento adulto homossexual, que foi lançado em 2002 no Japão. E apesar de ser só mais um filme adulto comum, esse ficou famoso, velho. E por consequência, virou meme alguns bons anos depois de lançado. Mas por que, giranha? Então, curiosamente, o elenco do filme conta com o Kazuhito Tadano. E eu juro, não é trocadilho não, é só o nome do moço mesmo. Que além de suas peripécias audiovisuais, ele é conhecido por ser um jogador profissional de baseball, mano. E aí, né, não deu outra. O filme acabou viralizando no Japão. Tá, mas o que diabos isso tem a ver com videogames? Então, como o filme acabou muito popular, os atores também ficaram, certo? Pois é, um deles é conhecido como Go, que além de ser alvo de vários memes o relacionando com Deus, essa foto aqui é a que mais circula entre os memes do Japão. Aparentemente, é só um recorte que fizeram do filme e vida que segue. No entanto, não foi bem assim que aconteceu não, mano. Tipo, assim que o Nintendo Switch foi lançado no Japão, na hora que entraram na aba de álbum de fotos e o Switch exibiu as imagens de configuração, olha só quem tava lá, mano. É, um meme de um porno homossexual tá eternizado no Switch. Isso sim é que eu chamo de inesperado. Depois do sucesso colossal de Donkey Kong Country, era evidente que tanto a Rare quanto a Nintendo fariam de tudo pra expandir a marca até onde desse. E justamente por isso, contrariando quem achava que o Game Boy explodiria ao tentar rodar um Donkey Kong, em 95, a primeira sequência de DKC surgia no portátil da Nintendo, Donkey Kong Land. É claro que tinha muitas limitações, mas pra uma calculadora, o jogo era top, velho. Tudo respondia muito bem e ficou muito bem caracterizado também. Tecnicamente falando, não tem muito segredo no funcionamento de DKL. Você passava de fase, salvava seu progresso e GG. E assim até o final. O que ninguém desconfiava na época é como a Rare programou o sistema de saves do jogo, mano. Tipo, basicamente, a Ron tinha um gatilho que se conectava com outros três gatilhos dos slots do jogo. A grande descoberta em relação a isso é o nome desses gatilhos. P Floyd, ou seja, uma referência muito clara a Pink Floyd, onde caso alguém alterasse algum valor dessa string, os saves eram automaticamente deletados. Agora, o motivo de terem escolhido P Floyd e não, sei lá, save, continua sendo um grande mistério na indústria dos videogames. E muito obrigado aos novos parceiros. Auxi Hans, Elias, Miguel e Arlindo, me beija Jiraiya, que fizeram upgrade. Ah, e beijo só depois do casamento. Eu sou desses mesmo, mas brigadão. E aos senseis. Boss Mata Hell, Hakuro, que chegou agora. E Guninja64 e FsGamer, que renovaram mais uma vez. Tamo junto demais. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.